Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! Então, olha só! Sejam bem-vindos a esse novo projeto deste programete Hello YouTuber! Neste programete, você irá conhecer um pouco mais do YouTuber que você acompanha, assiste, ri ou até mesmo chora junto. No programa de estreia, não poderia deixar de convidar uma amiga para dar sorte ao projeto. E no Hello YouTuber de hoje, ela está em Londres, ela é linda, ela é inteligente, ela é a YouTuber Dani Delanos! Oi, gente! Hello YouTuber Dani Delanos! Tudo bem com você? Tudo bom, Gi! Tudo ótimo! Olha, quero te agradecer pelo convite, pela estreia aí desse quadro no seu canal, que eu adoro os seus vídeos, você sabe disso. E fiquei super feliz de receber o convite para ser a sua primeira entrevistada, né? Ai, que bom, que bom! Obrigada, obrigada por ter aceitado também o convite, tá Dani? A Dani, para quem não sabe, é a criadora, né Dani, da TAG, que está correndo aí todos os canais do YouTube do pessoal que mora fora do Brasil. A TAG vivendo fora do Brasil, né Dani? Isso! E, inclusive, muitos vlogueiros grandes, assim, já chegaram a responder essa TAG, né Dani? Muitos vlogueiros, assim, com milhares de visualizações. Como que é o sentimento, assim, de ver o YouTuber bem famoso, assim, bem acessado e com milhares, assim, de visualizações respondendo a tua TAG, hein? Nossa, Gi, é assim, chega a ser até emocionante, né? Porque você vai lá, faz uma TAG, você não espera que ela vai ter essa dimensão. O ruim, assim, uma parte ruim, não é que é parte ruim, que acontece muitas TAGs, que você também já criou TAG, que eu já respondi TAG sua, é que ela chega num momento que as pessoas já nem sabem mais quem criou, então elas também não... Eu sei porque eu também já respondi TAG sem falar o nome da pessoa que criou, porque a gente acaba depois não sabendo, entendeu? Mas é bem legal ver várias blogueiras, assim, famosas, eu já vi respondendo a TAG, não famosos também. E teve um rapaz, isso aí eu acho que você nem sabe, ele é de Paris, ele mora em Paris, e ele fez um grupo somente com a minha TAG, ele me pediu permissão pra colocar todos os vídeos da TAG vivendo fora do Brasil no grupo dele, no Facebook. Olha, que interessante! Virou um viral. Virou um viral. E eu acho engraçado que às vezes tem blogueiras, né, muito famosas, que elas falam, gurus até, que elas falam, até de maquiagem, que eu vejo elas falando, ah, gente, vocês querem que eu responda o TAG? E todo mundo, às vezes, quando a menina mora fora, elas colocam, ah, por favor, responde lá a TAG vivendo fora do Brasil. Ai, que legal! Então é bem interessante, é bem engraçado. E assim, através dessa TAG eu conheci muita gente também, que veio pro meu canal através dessa TAG, que são pessoas que eu converso até hoje. Então, eu achei bem legal, acho que foi uma TAG, acho que foi a TAG, assim, maior que eu fiz até hoje. Me diga uma coisa, você, como youtuber, o que que o youtuber precisa, né? O que que o youtuber precisa pra ser um youtuber? Bom, basicamente, uma câmera, né, Dani? Não se faz youtuber sem câmera, né? Olha, uma câmera, com certeza, de, assim, uma câmera, eu sei que é difícil no começo, porque a gente começa como um hobby isso, né? Eu comecei gravando do meu celular, mas eu acho, assim, uma câmera boa é muito importante. Eu já deixei de ver vídeos, às vezes, de meninas que eu gosto, mas por estar muito escuro, você não consegue, às vezes, nem enxergar a pessoa direito, né? Então, eu acho, assim, se você leva isso pra um lado mais profissional, uma câmera, depois, se puder, uma boa iluminação, né? Que deve também, aliás, minha iluminação nem tá aqui hoje, a hora que eu tô falando, mas tá lá no escritório. Mas, tipo assim, uma boa iluminação. Eu acho que são coisas básicas, sabe? Pra você começar a fazer seus vídeos. Agora, aproveita a luz do dia, se você não tem uma luz boa, se você não tem uma câmera tão boa, pega na rua, faz com o seu telefone. Tem telefones aí maravilhosos, né? Que fazem vídeo hoje em dia. E essa questão de câmera, assim, você lembra a primeira vez que você pegou uma câmera pra filmar, assim? Você lembra como é que foi a experiência? Amiga, eu lembro, eu lembro, eu falei, eu via muito vídeo de umas meninas que faziam vlogs, assim, mostrando o lugar que elas moravam. E eu falei, não, eu vou fazer também. Tu é Londres. Eu sou em Londres, eu também vou fazer. E eu peguei meu iPhone mesmo. E eu acho que meu primeiro vídeo é em Candental, se eu não me engano. Mas morrendo de vergonha, assim, de gravar na rua e falar sozinha. Aliás, eu nem, nesse vídeo, se vocês forem lá no primeiro, eu nem falo muito sozinha. Tipo aquela coisa bem, sabe? Ah, eu assisti esse vídeo, assim, nem te conhecia ainda. Daí eu fui assistindo, assim, né? Não é um que você tá com uma amiga, que você foi com uma amiga? Isso, esse mesmo. E morrendo de vergonha, assim, porque tem que falar. Engraçado, hoje eu já não tenho mais vergonha nenhuma. Se eu pegar uma câmera, hoje eu já tenho uma câmera mesmo. Então, eu pego, vou, coloco ela na minha frente, vou andando, vou falando. Tem gente que passa, olha, eu não tô nem aí mais. Tem gente que passa, olha a Dani e diz, você não é a Dani Belandros? Como é que é essa história? Conta pra gente. Que a Dani me contou hoje uma história que eu falei, pronto, virou a xuxa. Gi, eu, assim, você sabe como eu sou. Eu sou uma pessoa que, as pessoas, elas vêm pra Londres, elas querem me conhecer. E eu dou essa abertura pra elas, eu, sabe, eu falo, passa aqui na loja, porque eu trabalho muito, não tem como eu ficar saindo também pra conhecer todo mundo. E eles vão, tal. Só que é aquela coisa programada, sabe? Ah, fulana me ligou, chegou em Londres, passou um e-mail, ela vai passar aqui na loja. A primeira vez que eu fui parada na rua foi semana passada. Eu tava aqui, indo pra loja. Ela deve estar até me assistindo, porque ela sabe todos os meus vídeos que ela me contou. Então, assim, eu indo pra loja, eu ouvi alguém assim, Dani, Dani, Dani. Aí, eu olhei pra trás, mas não vi ninguém conhecido. E tá, Dani. Menina, veio uma menina correndo. E ela, ué, eu sou a Fabiana. Ai, Dani, eu te assisto. Gente, você é igual nos vídeos. Aí, eu, sabe, eu fiquei meio assustada, assim, eu falei assim, não assustada com a menina, mas eu fiquei assustada, assim, não esperava, né? Não era com o pessoal que eu falo, ah, vem aqui me conhecer, tal. E foi muito engraçado, porque ela me falou que ela morava na Suécia, ela sempre me mandava perguntinha, e eu sempre respondi, eu perguntei, eu te respondi, e ela falou assim, não sei, ela falou, não, você sempre me respondeu. E aí, a gente ficou conversando um pouquinho, mas eu tava indo trabalhar, eu até falei, mostrei que eu tava pertinho da loja, falei, ah, parece qualquer dia, tal, pra tomar um café. E hoje, eu saio da terapia, a Raquel foi comigo, estamos nós duas lá na Oxford Street, esperando o ônibus, amiga, tem um, aí, eu não vi, mas diz Raquel que o cara passou, 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 aí, de repente... E ela já falando, né? Hum, é pra mim, né? Não, mas ela não falou pra mim, eu sou muito desfavida. Mas ela pensou, hein? E ela, depois, ela falou que pensou assim, nossa, esse cara tá olhando pra mim, tipo assim, olhando, né? Pra mim ou pra Dani. Só que aí, o cara parou, ele falou, você não é aquela menina do YouTube? Eu falei assim, só, ele falou assim, nossa, eu assisto todos os seus vídeos, eu adoro. Aí, eu falei, sério? Aí, eu falei, você é da onde? Ele foi de Curitiba, pelo nome Alexandre, eu cheguei aqui tem um mês. Eu falei, nossa, ele... Ai, eu já te mandei até pergunta, aí eu falei, eu respondi. Eu respondi? É bom essa. Ele falou, respondeu, respondeu, respondeu sim. Esse pessoal é de Curitiba, hein, Dani? Só te assistindo, hein? Ai, amiga, esse povo de Curitiba me persegue. Pra quem não sabe, eu sou de Curitiba, então... É por isso que a gente tá falando isso, tá, gente? Ah, mas eu acho super legal conhecer o pessoal, adorei encontrar a Fabiana e a Alexandre, se ver esses vídeos, então, um beijo pra vocês. E eu acho... E conhecer o resto... As outras pessoas que chegam e entram em contato comigo e vão me conhecer, eu acho muito legal isso, eu gosto. Então, certo, dona Dani Delanos, muito obrigada pela sua entrevista, né, pra vocês. Ai, gostaram. Aqui não é o Jô, né, mas não é o Jô, mas assim, com certeza, se tivesse uma plateia, e vão todo mundo dizer assim... É... Oh, que acabou, né? Ah, Gi, mas eu que agradeço que você esteve convidado pra fazer essa entrevista. É... Não, eu adoro seus vídeos, você sabe disso, te adoro, adoro os meninos, então... Obrigada. Adorei, adorei, adorei. Que bom. Então tá bom, Dani, um beijo pra você, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo programa Hello, Youtuber. Super, obrigada, Dani. Beijo, tchau. Um beijo, 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 beijo e tchau!